Fala galera beleza no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como jogar jogos de computador no seu celular mas para isso primeiramente vocês vão ter que ter um computador que rode esses jogos e tem esses jogos instalados na Steam Beleza então é se inscreva no canal curta o vídeo que isso vai ajudar demais a gente então que que vocês vão ter que fazer vou ter que baixar o Steam que conectar ele ao seu computador você é é só você logar com sua conta que você tem no computador e nele você vai conseguir jogar jogos do seu computador na através do Steam link no seu celular também dá de você jogar através da Smart TV mas caso você queira isso é deixa aqui nos comentários que eu vou fazer ensinar vocês a como jogar os jogos da Steam também na sua Smart TV para isso você vai ter que ter uma conexão boa de rede para conseguir jogar os jogos vai ter um pequeno delay mas nada que atrapalha Beleza então aqui eu vou jogar vou dar um exemplo para vocês vou jogar o Resident Evil 4 é um jogo bem antigo mas só que é um jogo legal deixar carregando aqui e aqui vocês vão como vocês podem ver como vocês podem ver aqui é vai abrir a tela com os controles e se você tiver um controle Bluetooth conectado também dá de você jogar através desse controle Bluetooth fica bem legal mas como eu não tenho aqui é eu vou fazer pelo eu jogando pelo controle que vem do celular quando usa esse modo então eu vou eu vou dar um meu game aqui por exemplo e deixa carregar o jogo bom então para vocês aí roda perfeitamente o jogo aqui sem travamento sem nada eu vou pular essa aqui de cima aqui e aqui ó vocês podem ver eu consigo jogar tranquilamente o jogo aqui para ver o mapa então você consegue atirar e jogar o jogo através do seu celular sem delay nenhum como vocês podem ver sem nenhum problema vocês conseguem jogar o jogo bem tranquilo então pessoal como vocês podem ver ele roda liso sem nenhum travamento eu recomendo vocês compra um controle Bluetooth se vocês quiserem começar a jogar jogo assim porque não é tão bom jogar pela tela do celular para você desativar aqui ó só clicar em desativado você vai conseguir jogar o jogo sem aparecer nos controle através do Bluetooth assim tá bom então é da onde você jogar jogos como cyberpunk entre outros jogos atuais Deus que seu PC roda certo e você tem comprado ele através da Steam então valeu galera se inscreva no canal curta a gente que isso ajuda demais então até o próximo vídeo se vocês tiveram alguma ideia interessante tutorial e queira que apareça no vídeo é só vocês deixarem aqui no comentário Beleza então até a próxima Valeu